He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Our father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me... Let's go! Oferecimento AgroPlus.tv, a primeira plataforma de streaming de agronegócio brasileiro. Acesse www.agroplus.tv. Precisando comprar ou trocar de óculos? Instituto Mais Visão, muito mais barato que ótica. O seu shopping dos óculos. Tem sempre uma loja bem pertinho de você. Betel Automóveis, não importa o seu estilo, nós temos todos. Quatro lojas em Vardia Grande para melhor lhe atender. Damazu Auto Center, confiança e agilidade na hora de arrumar o seu carro. Rua São Bernardo, número 100, Centro Norte, Vardia Grande. Fone 65-3682-3040. Hey, I heard you doing better, never knew you as a quitter, and I'm glad you're doing okay. I don't know if you remember all the times you wrote me letters, and I think you took me out in fifth grade. And I think I told you no, I said I wanna take it slow. And I also called you gross to your face, but I think everybody knows. It was just a funny joke, so do you wanna go on that date? Fala galera, tudo bem com vocês? Douglas Alemão mais uma vez aqui. Hoje eu estou num lugar muito especial, a 145 quilômetros da nossa capital mato-grossense, a calorosa Cuiabá. E hoje, mais uma vez, eu estou com o meu amigo, meu irmão. Esse aqui é um amigão que o Iaibora Comigo deu de presente para o meu coração, o Uler Roma, que é da Roma Turismo. E nós estamos num dos balneários mais populares do distrito de Bom Jardim, né Uler? Explica um pouquinho para a gente sobre esse balneário aqui. Esse é o balneário estivado, que é o mais popular e o primeiro da região de Bom Jardim. Que eu trabalho com eles já faz mais de 20 anos. Você está velho, né Filipe? Já estou velho, já. Mas é um balneário que tem muito peixe, né? A gente conserva muito a questão da quantidade de peixe, da diversidade. E aqui também, além da diversidade de peixe, eles oferecem um almoço, um delicioso almoço. Uma porçãozinha de peixe. Vai rolar uma porçãozinha? Vai. Uma porçãozinha de peixe com uma mandioquinha frita. Então, assim, é bem família. Aqui é um lugar bem familiar para você vir das 9 da manhã às 5 da tarde e passar o dia. Gente, e é o seguinte, nós vamos curtir aqui um pouquinho do balneário estivado. E eu quero lembrar a vocês que esse episódio do E aí, Bora Comigo? Também está sendo veiculado no primeiro streaming de agro do Brasil. A Agroplus TV. Para você ter acesso, é muito fácil. Você digita lá www.agroplus.tv no Google. Ou você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo. agroplus.tv, baixa o aplicativo. Falei de novo, né? Foi redundante, mas é para você entender. E aí você vai ter acesso à maior plataforma de streaming de agro do mundo. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar um pouquinho lá dentro. Vou entrar. Hoje o dia está meio chuvoso, mas não tem como não entrar numa água dessa. Senta a bunda aí no sofá, porque a partir de agora é tapa na cara e dedo no olho. Está começando mais um. E aí, Bora Comigo! Pessoal, e como Marcos Pedro não podia deixar de estar aqui comigo. Gente, a água está meio... Não, a água está boa. Mais ou menos. Não, está boa, está boa. A água é gostosa. Eita os lambarizinhos aqui, ó. Tem os lambarizinhos. Gente, olha que água cristalina. Olha isso, Marcos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês... Pode beber? Pode beber, pode beber. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o tanto de peixes que tem nesse balneário estivado. É um dos mais tradicionais e um dos mais bonitos também. Olha isso aí, pessoal. Gente, eu vim para esse ponto aqui que é um pouquinho mais afastado. Aqui já é o limite, já ali atrás já é a floresta. Mas, cara, eu não sei. Muito legal aqui também. E os peixinhos estão batendo duro aqui no meu pé, né? Olha isso. Olha isso. Pessoal, nós estamos aqui agora com o Vini, né? Que é colaborador aqui do balneário estivado. O balneário estivado que, como eu já disse em uma fala passada, tem mais de 20 anos de história. E o Vini vai explicar um pouquinho para a gente, né, Querida? Como funciona aqui no estivado para a pessoa vir e estar conhecendo? A gente cobra a visitação do local. A gente cobra 30 reais por pessoa e tal. Daí ele pode passar o dia inteiro aqui. Se caso ele quiser sair para dar a jantar fora, Ah, combinei com meus amigos. A gente vai vir aqui, só que vai jantar no restaurante fora. Pode ir vim aqui, curtir a parte da manhã. Durante a tarde, se ele quiser estar retornando, já vai estar incluso já para o dia todo. Tem almoço também aqui, Vini? Almoço a gente trabalha com ele no final de semana. A gente está trabalhando com o almoço serve-se à vontade. Tem oito cubas quentes e oito cubas frias. Para estar a pessoa degustando ali um pouco aqui da comida da região. E as porções, né? Tem as porções, tem... Mandioca, peixinho, né? Não, eu já como você. Você demorou, filho. Bati ali uma porção de ventrecha com mandioca. E você acha que eu não fiz isso também? O Marco, estava bom ou não estava, Marco? Estava ótimo. Eu quero te mostrar. Estava bom ou não estava, Marco? É bom. E o mais legal ainda é porque você come aqui na lateral vendo os peixes. E o Cleminha hoje estava favorável. Estava excelente. Bom dia! Fala, Chapolin! E agora, quem poderá nos defender? Eu! Nunca estava com a minha astúcia. Seguindo os bons. É aqui no ranço do Chapolin, na Vila Bom Jardim. Nobres, Mato Grosso. Vamos juntos. É o seguinte, faça chuva, faça sol. Toda vez que o Iê ir embora comigo, visita aqui o distrito de Bom Jardim. Já é sagrada a parceria com o Chapolin. É aqui que a gente se alimenta, se diverte. Conta mentira e conta verdade também, né, Chapolin? As verdades. As verdades, né? As mentiras, fica a verdade. Fica a verdade, né, Chapolin? É, é a boa. Pessoal, para quem não conhece, o Chapolin não é aquele do SBT, não. Esse aqui é o irmão gêmeo. Rancho. É o irmão gêmeo do Chapolin do SBT. Ele tem um restaurante aqui na Vila do Bom Jardim que serve a melhor comida aqui do distrito. E a receptividade é ímpar desse cara aqui. E a gente vai mostrar um pouquinho da estrutura dele para vocês aí. Se liga só. É aqui no rosto do Chapolin. Pessoal, o Marquinhos está animado ali, ó. O pessoal, eu fui sentar, eu nem esperei, nem sentei. Já foi direto ao ponto, ó. Cara, a comida aqui é muito boa, velho. E ainda está com um cheiro. Não sei se vocês não conseguem sentir o cheiro, mas está maravilhoso. Olha o fumaça aqui, ó. Tô com fome. Tô com fome, quero merendar. Como eu tô de regime, eu vou comer só dois pezinhos de frango, um porquinho, eu vou comer um pouquinho de polenta, feijão. Esse aqui é um tropeirinho, né? E depois eu ponho minha comida, mas isso aqui é uma entradinha. Conheça o agroplus.tv A primeira plataforma de streaming inteiramente voltada para o agronegócio brasileiro. Lá você vai acompanhar notícias diárias, programas semanais, documentários e entrevistas. Tudo para que você acompanhe as tendências de mercado, as inovações tecnológicas, calendário de eventos e muito mais. Acesse www.agroplus.tv Cara, eu lembro como se fosse hoje, que a gente chegou aqui e falou Pabllo, eu quero um Sandero 2020, tô com 10 mil de entrada e quero parcela de tanto. Eu falei, cara, você com essa entrada, com esse valor de parcela, eu consigo te vender uma Duster do mesmo ano. Quer de via? Tá com a Duster. Esses dias, atendi um cliente lá de Guarantã do Norte, por telefone, mandei entregar o carro lá na casa dele. Me lembro de um cliente que todo mundo pagou 30 mil no carro dele. Só que nós somos Betel, né, meu irmão? Pagamos 35 mil e fechamos a venda. Uma vez atendi um cliente que ninguém conseguia aprovar o financiamento dele. Chegou aqui na Betel Automóvel e saiu com a melhor parcela e 100% financiada. Venda boa foi igual aquela lá do Seu João, lá de Santo Antônio. Chegou na loja às 8 horas da manhã, saiu às 9, com financiamento 100% aprovado e com tanque cheio. Betel Automóveis, não importa o seu estilo, nós temos todos. Vem pra cá! Uma boa noite de sono significa muito para termos um dia produtivo. Chegou a Betel Colchões Magnéticos, a marca que vai ressignificar o seu sono. A Betel Colchões Magnéticos vai te trazer mais que o descanso, vai te permitir voltar a sonhar. Com os colchões número 1 em qualidade, de resistência e a entrega mais rápida do mercado. Betel Colchões Magnéticos, proporcionando o sono do justo. O dia amanheceu aqui na Vila Bom Jardim. E vocês não sabem ontem onde me colocaram. Me colocaram pra ser jurado de um concurso de Miss, velho. Quem ganhou foi a Miss Varzé Grande. Foi legal o concurso. E como ontem nós estávamos aqui na Vila Bom Jardim, ficou tarde. Nós recebemos o apoio dessa pousada maravilhosa aqui, ó. Que é a pousada Nossa Senhora da Guia. Olha que pousadinha aconchegante. Olha o meu brother ali. E aí, meu brother? Oi, meninas. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Vocês viram a minha equipe por aí? A equipe só tomou no café. Ah, eles me abandonaram, velho. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, que o Lila e o Marcos, por causa de um prato de comida e um café preto, é capaz deles mandarem sequestrar até a sogra deles. Podia mandar sequestrar a minha, né? Picadeira, picadeira. Ah, tô vendo uma... Olha só. Olha isso aqui. Não, o Marcos me abandonar com a Rabeca, tudo beleza. Mas o que Lila me abandonar eu não esperava, não. Poxa vida, hein, querido? Eu tô de boca cheia, cara. Você tá o quê? De boca cheia. Meu Deus. De boca cheia e prato cheio também. Olha aqui, Marcos. Olha, te troquei. Não, mas... Tá muito gostoso aqui, cara. Eu tô com a botão com a Mena. Muito bom. Muito bom, Marcos. Muito bom. Olha, bolinho. Tem uma torta aqui, tá maravilhosa. Torta. Tem até bobo de frango. Olha aqui. Tem bobo de frango. Tá bom aí? Delícia. Bruxa. Também vou tomar meu café da manhã agora, que eu não sou bobo. Quer dizer, eu sou até bobo, mas eu sou idiota. E daqui a pouco a gente toca o barco aí pra vocês, beleza? Bom dia. Tá quente. Tá quente. Galera, nós chegamos aqui agora no recanto. Ciclo das Águas. No distrito de Bom Jardim ainda. E eu tô dando falta da minha equipe. Eles vieram na frente. Que Lila mesmo sumiu, desapareceu. Eu tô chegando na estrutura aqui. E olha, lugar bem bonito também, tá? Tem uns patinhos, uns buritis. Fiquei sabendo que aqui vai rolar uma... Uma flutuação, banho, quadriciclo. Tem um monte de coisa bacana. Mas pelo cheiro da comida, pelo cheiro que eu tô sentindo aqui no ar, eu tenho certeza absoluta que a minha equipe já tá aqui no restaurante comendo. Vocês querem apostar quanto comigo? Você sabe identificar se essa galinha aqui é caipira? Eu não sei. Você podia dar essa aula pra mim. Vou explicar pra você. Quando eu cheguei aqui, eu identifiquei na hora que elas eram galinhas caipiras. Qual a diferença da galinha caipira pra galinha comum? Porque ela tava tocando viola caipira na hora que eu cheguei. Piada ruim, né? Aqui, pelo que eu saiba, é o lugar onde tem a maior variedade de peixes para flutuar com toda a região. E quais variedades que tem aqui? Aqui nós temos a Pirapotanga, Pacu, Curimbatá, Pintado, Piau e as Carpas. E qual foi o nome? João Vitor. Pessoal, nós chegamos aqui agora num lago onde você pode fazer uma flutuação junto com os peixes. Eu acho que o... Como é seu nome mesmo? João Vitor. O João Vitor já explicou pra vocês quais são as espécies que existem aqui. E agora vai ter mais um, velho. Vai ter o Pacuzão, cor-de-rosa, do Cerrado. Bora lá? Galera, é o seguinte. Quando eu achava que o Distrito de Bom Jardim já tinha me oferecido tudo que ele poderia oferecer, eu vou e me... Surpreendo. Eu vou e me surpreendo. É isso aí, querido. Eu me surpreendo. Com certeza. Seu José, que é o nosso anfitrião aqui do passeio dessa tarde, né? Que tá proporcionando pra gente aí toda essa alegria e diversão nesse atrativo maravilhoso. O nome do atrativo é a Estância Ciclo das Águas? Coqueirão de Ventro, o quadriciclo. Ah, o quadriciclo. Ah, eu não ia contar pra eles agora, mas já que o senhor deu spoiler, Seu José convidou a gente pra fazer um passeio radical de quadriciclo. Aí Deus vai e faz o quê? Pum! Abençoa uma chuvinha. Bem na hora. Aí vai ficar muito bom. Vai ficar bom. Explica ao pessoal de casa, Seu José, qual é o trajeto desse passeio de quadriciclo que nós vamos fazer agora? Então, esse roteiro aqui, ele é um roteiro de 7 quilômetros e pouco, né? Vai dar em média de quase 15 km. Aqui nós estamos no mirante 1, tá? 150 metros de altitude, né? Aí tem o 2, nós fazemos o Nascer do Sol, que não vai moto lá, só pra ver o Nascer do Sol, deixa quadriciclo lá. E nós vamos até o mirante 3, que faz o pôr do sol, dá 658 metros de altitude. Exatamente. Período de quanto tempo pra fazer esse passeio? Se for fazer o pôr do sol, vai dar uma hora e meia, mais ou menos. E dá pra gente fazer? Dá. Dá sim. Dá pra fazer? Se tiver o pôr do sol, tá? Eu topo, você topa. Tô dentro. Você topa, Marcos? Topo. Você topa? Já nasci pronta, meu querido. Meu querido, então agora nós vamos fazer um passeio de quadriciclo. E se Deus abençoar, nós vamos ver um pôr do sol também. A propriedade, a instância Ciclo das Águas, proporcionando esse passeio de quadriciclo. É, isso aí. A propriedade Ciclo das Águas e o passeio de quadriciclo é o? Coqueral de Venture. E você daí de casa também pode vir viver essa experiência, tá? Nós vamos deixar aqui, sempre no rodapé, enquanto nós estivermos aqui mostrando o programa, o Instagram e o telefone pra você falar com o seu José e se transportar pra esse mundo de aventura aqui chamado Bom Jardim. E aí, bora comigo? E aí, bora comigo? E aí, bora comigo? Gente, vocês sabem que o Quilila não toma banho, né? Então, seguinte. Ei, Mar, ei. Chega aí, cara. O que foi? Chega aí, vamos ali. O Quilila tá filmando. Eu tô dormindo. Vamos ali, mano. Vamos ali, para de ser mole. O que foi? Você sabe que o Quilila não toma banho, né? Sei. Ele não é de banho. Olha lá, tirando foto e filmando. Não acredito. Olha lá. Você vai jogar ele? Fica quieto. Gente, uma hora o Quilila precisava tomar um banho, né? Não era o que eu queria. Não era o que eu queria para a vida dele. Mas, infelizmente, ele vai ter que tomar banho. Com energia. Tá gelado aí? Tá boa água. Tchau, tchau, tchau. Conheça o Agroplus.tv A primeira plataforma de streaming inteiramente voltada para o agronegócio brasileiro. Lá você vai acompanhar notícias diárias, programas semanais, documentários e entrevistas. Tudo para que você acompanhe as tendências de mercado, as inovações tecnológicas, calendário de eventos e muito mais. Acesse www.agroplus.tv Cara, eu lembro como se fosse hoje. O cliente chegou aqui e falou, Pablo, eu quero um Sandero 2020, estou com 10 mil de entrada e quero parcela de tanto. Eu falei, cara, você com essa entrada, com esse valor de parcela, eu consigo te vender uma Duster do mesmo ano. Quer de via? Tá com a Duster. Esses dias, atendi um cliente lá de Guarantã do Norte, por telefone, mandei entregar o carro lá na casa dele. Me lembro de um cliente que todo mundo pagou 30 mil no carro dele. Só que nós somos o Betel, né, meu irmão? Pagamos 35 mil e fechamos a venda. Uma vez atendi um cliente que ninguém conseguia aprovar o financiamento dele. Chegou aqui na Betel Automóveis, saiu com a melhor parcel e 100% financiado. Venda boa foi igual aquela lá do Seu João, lá de Santo Antônio. Chegou na loja 8 horas da manhã, saiu às 9, com financiamento 100% aprovado e com tanque cheio. Betel Automóveis. Não importa o seu estilo, nós temos todos. Vem pra cá. Uma boa noite de sono significa muito para termos um dia produtivo. Chegou a Betel Colchões Magnéticos, a marca que vai ressignificar o seu sono. A Betel Colchões Magnéticos vai te trazer mais que o descanso, vai te permitir voltar a sonhar. Com os colchões número 1 em qualidade, de resistência e a entrega mais rápida do mercado. Betel Colchões Magnéticos, proporcionando o sono do justo. Betel Colchões Magnéticos, proporcionando o seu sono, vai te permitir voltar a sonhar. E aí E aí Pessoal, olha só que bacana, eu me aventurando aqui por Bom Jardim, né? Já estive ali no estivado, mergulhei com as peraputangas, vim comer um pastel aqui, e adivinha quem eu encontro, tomando um cafezinho aqui, o nosso querido deputado Botelho, que veio visitar a cidade de Bom Jardim. Deputado, primeiramente, muito obrigado por o senhor dar esse minuto do seu tempo para falar com o nosso programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Douglas. Nós estamos aqui fazendo uma audiência pública hoje, vamos discutir aqui melhorias aqui, questão de saneamento, água, melhorias na infraestrutura, para nós trazermos mais turistas para cá, para o turista vir aqui e ter uma estrutura boa para que ele possa vir com tranquilidade. Então, essa vai ser a grande discussão hoje aqui, envolvendo todas as pessoas daqui. O investimento vai ser grande, o governo já liberou isso através da nossa gestão, nossa interferência, já liberou esses recursos para cá. Agora, nós já estamos definindo as obras que vão aqui. Nós já temos um pré-projeto, nós vamos mostrar isso para a comunidade, mostrar isso para o povo daqui, e aí eles sugerirem algumas alterações, alguma coisa, e nós possamos levar, terminar, concluir e partir para a execução. Óbvio. É isso que nós vamos fazer. Deputado, visando que a Nobres, aqui no Distrito de Bom Jardim, é uma das maiores potencialidades turísticas do nosso estado, como o senhor vê, através do seu prisma, a importância dessa audiência pública aqui junto com a população? Nós sempre temos falado que o nosso turismo, nós temos um potencial gigantesco, mas o número de turistas, a exploração nossa, em cima do turismo é muito baixo. Então, nós queremos aumentar isso, nós queremos potencializar bastante o nosso turismo nessa região aqui de Nobres, no Pantanal, em outras regiões que nós possamos ter aí, região de Chapada, que nós, todo lugar que tem potencial, nós criarmos melhorias para que os turistas possam vir para cá com tranquilidade, com segurança, com conforto, com comodidade, é isso que nós queremos. Ô, deputado, agora vamos construir um pouquinho aqui a fala. O senhor é Mato Grossense, certo? Sim, Mato Grossense, papo banana, lá do livramento. Então, vem cá, que tipo de atrativo turístico que o deputado Botelho mais gosta de curtir? Eu gosto de rio, eu gosto de cachoeira, tudo é o que o povo mais gosta, né? Eu gosto do Pantanal, eu gosto de pescaria, tudo são esses atrativos aí. Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de entrar na mata, tudo isso eu gosto. Você sabe que agora o senhor acabou de se complicar, né? Porque eu vou fazer um convite aqui, vou deixar aqui lançado o desafio para o deputado Botelho fazer uma aventura com ele e aí, bora comigo, topa? O topo, bora comigo. Talvez hoje não seja a oportunidade, porque ele está aqui a trabalho, representando a sociedade Mato Grossense como um todo. Mas se ele prometer, eu tenho certeza que ele vai cumprir e vai fazer um atrativo turístico com a gente. Já escolhe aí, o que você vai preferir fazer? Bom, não é pelado não, aquele largado pelado não. Não, não, não precisa. Ah, é toda boa. Não, depende. Isso aí eu topo. Depende, depende. Mas o que o senhor vai preferir fazer? Uma cachoeira, fazer um raftzinho mais tranquilo, Campo Novo do Pareci, Bom Jardim? Fala para mim que eu já vou organizar. Uma cachoeira, muito bom. Vamos fazer uma cachoeira. É isso aí? É uma cachoeira. Então, pessoal, eu vou soltar o homem aqui, que tem um milhão de pessoas já esperando por ele ali. A gente agradece que as pessoas que estão com a caneta na mão estejam olhando para o turismo Mato Grossense de uma forma macro. Agradeço de coração o senhor ter separado esse tempo aqui para estar falando com a gente. E eu quero que o senhor me ajude falando um. E aí, bora comigo ali. Vamos lá? É isso aí, pessoal. E aí, bora comigo? Bora, já vamos embora. Vamos para a cachoeira, moço. Oferecimento Agroplus.tv A primeira plataforma de streaming de agronegócio brasileiro. Acesse www.agroplus.tv Precisando comprar ou trocar de óculos? Instituto Mais Visão. Muito mais barato que ótica. O seu shopping dos óculos. Tem sempre uma loja bem pertinho de você. Betel Automóveis. Não importa o seu estilo, nós temos todos. Quatro lojas em Vardia Grande para melhor lhe atender. Damazu Auto Center. Confiança e agilidade na hora de arrumar o seu carro. Rua São Bernardo, número 100, Centro Norte, Vardia Grande. Fone 653682-3040.